3, peso 70 Senhoras e senhores, aplausos Maiano, profundo Prepara a câmera, os braços para o mar A missão voltada para a arena contemplar Mostra o teu pavilhão Em reino da nossa nação Porta a estandarte Porta a estandarte Vem, porta a estandarte do meu boi E aqui no bração A galera tem tua atenção Ao mostrar teu pavilhão Comando de vitória Explode a minha nação Fascinante partilhão Vem nessa turma chegando Balaçando, alegrando Representa essa nação Sua dança em uma vez E a câmera balançando Movimento esse abração Vem sentir essa emoção Mostra a tua cara Porta a estandarte Do oi mais campeão Porta a estandarte Amas trevas das meninas Amas cunha partilhão Porta a estandarte Sua dança em um dia A câmera campeã Porta a estandarte Muzão, pepe na terreira Quarte Porta a estandarte Amas trevas das meninas Amas cunha partilhão Porta a estandarte Sua dança em um dia A câmera campeã Porta a estandarte Muzão, pepe na terreira Quarte Porta a estandarte Porta a estandarte Sim Porta a estandarte Do meu boi E aqui em teu bração A galera tem tua atenção Ao mostrar teu palco E me ano Com o ato de vitória Explore a minha nação Muzão, pepe na te partilhão Vem dançando Vem chegando Balançando Alegrando Representa essa nação Sua dança em um dia A câmera balançando Movimento esse abração Vem sentir essa emoção Vem sentir essa emoção Mostra tua terra Porta a estandarte Do é mais campeão Vem sentir essa emoção Mostra tua terra Amas trevas das meninas Amas cunha partilhão Mostra tua terra Porta a estandarte Sua dança em um dia A câmera campeã Mostra a estandarte Muzão, pepe na terreira Quartilhão Porta a estandarte Águas trevas das meninas Águas cunha partilhão Porta a estandarte Sua dança em um dia A câmera campeã Porta a estandarte Muzão, pepe na terreira Quartilhão Porta a estandarte 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 Obrigado.